Ok, então na última parte a gente tinha batido aqui na facção dos Scales, que a gente estava em guerra, né? Praticamente destruímos a facção do Gorok, que ela morreu também, né? E estamos em guerra ainda com o TA ruim e o despertar aqui na Lúcia instaurando um probleminha. Mas será resolvido logo, logo. Mas vamo lá, Hakkart! A gente vai atacar a gente Lancelon, né? Vai estar com 19 pessoinhas ali. Na batalha tensa que tem muito cavalo forte, principalmente os Pegas aqui, que deixa um pouco medo de atacar. Mas... Acho que dá. Se eu pegar Cavalho do Flagelo aqui, eu vou ter mais antigred pra acertar os cavalos. As sombras por si só... Elas conseguiriam bater pra mim no... Nos cavalos ali, no Nades, por causa das muralhas. Aqui na muralha não tem como se ganhar da gente. Embora eu esteja com bastante piqueira aqui, né? É a melhor coisa do mundo. Mas quando é Gagão a gente consegue segurar. Veja minha força, Rakkas. Veja minha força, Rakkas. Veja minha força, Rakkas. Mas vamo lá, né? Vamo por esse cantinho aqui de novo. Agora eu to com o mouse novo, então vai falhar menos meus flips. Bem feliz com isso. Eu to acostumando com a pegada do mouse ainda, então pode ser que eu erre um pouco. Já peço perdão. Cadê minha Hidra que a gente meteu no mouse pra mostrar? A única coisa que muda é que ela tem essa coloração mais gêmea, essa mulher é gêmea. É. Aí eu tentei tirar o mod aqui de old position, mas não dá pra tirar ele no meio da campanha. Aí o que eu fiz foi mandar pro cara lá que não tá funcionando como deveria por causa disso. Vamo ver se ele arruma. Mas por enquanto eu estou aí limitado a não conseguir usar minha paliça como deveria. Que é uma pena, porque é uma muito boa. Mas nem ativaram essa toy aqui, né? Pelo menos não tá tirando laser da toy. É, esquece o que eu falei, tá assim. Era as flechas que tava caindo. Aí eu coloquei o mod de invocação lá que eu tinha esquecido de colocar, né? Então agora eu devo parar de subir as invocações aí, como deve ser. Calma, vou tirar todo mundo dessa brincadeira aqui. Minha escala é cebada! Pode quebrar o portão pra mim lá, que eu vou usar. IJON, boa tarde! Deixa eu guardar o colete dela se ele botou na cavalaria deles aí. Ou nos pega se eles vem pra cá, esses quatro, querido. Pode ser até que eu vou se aproximar da galera daquele portão. Los pezinhos vêm pra cá, vai ser, o que deixa eu esperar um pouquinho. O grande espelho! O grande espelho! O mestre do Espírito! Em uma vez, avançando para o rei! Vem para o rei! Vem para o rei! Vem para o rei! Vem para a destruição! Minha Ah, eu vou matar o que deu aí, velho. Não foi suficiente. Cai daí, cavaleiro. Se ficar aí, você apanhar, velho. Lá vem de novo o rapazinho. Lá vem de novo. Muita por mim! Juntem, juntem, juntem! Juntem, juntem! Todo poderoso! Juntem, juntem! 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 Vai matar tudo estes Munic piças na muralha é complicada. Naga-Rothi, ordens entendidas. Como você diz, guerreiros mergulhosos. Após o seu comando. Príncipe! Acho que por hora, boa parte dos pegas já foi de câncer. Naga-Rothi toma chance! Ok, calma. Estou correndo. Não é para ir atrás. Sombras. É a vez de vocês. Sobe aí. Pega-se, pega-se o que pousou aí. Pega-se, pega-se o que pousou aí. Pega-se, pega-se o que pousou. Ana-Vrimo! Ana-Vrimo! Minha pedra é de câncer. Destrói! Muita flechada ali. Inviscrate eles! Cac, corte! Sem pessoas! Cac, corte! Cac, corte! Duelos de mortos. Atac, inviscrate eles! Sombras. Estaciona aqui. Com licença! True key! O murder está esperando! Glória à destruição! Esclare os maestros! Massacre eles! Bota tudo! Depende das sombras pra ganhar a batalha. Quer finalizar quem está embaixo. Agora que saíram os arqueiros, eu vou quebrar o portão, não há dúvida. Se você quebrar o portão, acho que é capaz que eles saiam pra atacarem também. Talvez tem que quebrar o portão pra trair eles e chegarem aqui. Vê como é que estão ali embaixo. Espera os arqueiros subirem tudo aqui. Aí eu desço esses lanceiros. Descanso por baixo. A alegria da batalha! Sem dúvida! Peraí, estão os carinhos aqui. Escudeu da Infantaria! Pegue lá! Vamos lá! Corre não, malandro! Nossa, os caras voam ali! Acredito! Nagarothi! Ok, pode ficar aí sim, mano. Vocês agora vão descer aqui, inventaria. Vamos! Advançado! Entendido! Dark Elves! Forte! Skullfarm! Movindo! Dominando! Acredito! Você fez todas as torres lá atrás? Cometeu erros, hein? Pode aproximar aí as nossas setas para chamar eles também a atenção aqui. Que isso! Total annihilation! Que susto, mano! Dark Elves! Comete! Comete! Death is coming! Comete! To destruição! Corre, insectos! Nós entendemos! Death... Se vocês demorarem um pouquinho mais pra subir, só vocês morrem. Será que é dar a volta ao mundo pra subir na muralha? É isso. Sopro gelo, sopro quente. Esse é o processo de pausterização do leite pra fazer. Altas temperaturas e baixas temperaturas. Diga no lugar. Diga no lugar. Diga no lugar. Diga no lugar. Ok. Mais um grupinho ali, hein. Chega pra cá. Cordeões do Grau, vem aí. Cordeões do Grau não é ante grande, né? Não que me 중ies, não é alvoar em posição. Bota sorte lido com algo muito grande então. Homem emeldas! Buco Vida do Grau, desligamento! ... Bota-lil, Clar Pelíicamente! Mas vamos! Irmata o Grau! Barqueradeu. Sorceras escurras. Atacando! Vakain! Slash! Killers! Tão mortos! Acabou-se! Minha! Todo Minha! Felizmente esse cara aqui não alcança a minha cidade ainda, então a gente tá aqui boa. Já põe uma guarnição aqui. Esse aqui pode tirar. Pode deixar esse daqui. Pode deixar esse também. Pode deixar esse daqui. Se bem que... Não, pode deixar esse daqui, velho. Aqui eu já coloquei a poção que eu precisava. Perfeito. Domador de feras. Eu vou terminar de colocar aqui o mestre da shibata. Nossos monstrinhos ficar mais zica. Aqui pode colocar promover controle. Sim, eu não to trocando infantaria aqui porque eu perdi ela pra chegar aqui e minha arcareira tá longe. Mas eu vou trocar a infantaria. Vem pegar esse tesouro aqui, aproveitando que você tá aí, vai. Ah, tem que botar os deuses do mar. Acho que eu já li, né? É, eu já li. Pega armas arabianas. Lâminas encantadas, acho que eu tava com esse bônus. Só aumentou a duração. Lâminas do pavor. Essa lâmina foi roubada de uma banche da tumba que entoava uma canção de linar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Possibilita ataques de magia. Tem que botar causa medo e causa pavor. Tá, volta pra cá por hora. Tá, volta pra cá. Encontre os horrores. Satisfre os seus sanguíneos, minions. Olá, mestre. Minha senhora não vai permitir. Muita eles! A gente chega no próximo turno ali, então. Agora as arcas negras. Almirante Aliclor. Que tava dando a volta pra gente atacar ao despertar lá. Até poderia vir ajudar aqui, mas... Não compensa, opa. Ah, tem que passar a senta e marcha, então vai embora. Resto para o mal. E o outro aqui. Pode colocar Inexpugnável também. Esses caras de Norsk que eu tava mais monitorando eles que tudo, mas... Se eu bater esses exércitos aqui não vai ajudar muita coisa. Ele é aliado da Morath ainda. Aliado defensivo, então se eu brigar com ele... A Morath não vai gostar de mim. Isso é uma deuda que te chamou... É... O que está indo? Eu adevo... Eu adoro. Eu não vou aparecer aqui. Eles vão descer aqui e me atacar com certeza. Então fica bem difícil a situação aqui. Carga perdida... Vamos ver essa carga perdida aqui. Cabo, vai lá. O que está indo? Almirante, abandonar navio. O navio naufragado começa a afundar devido à imprudência da sua equipe durante a piragem dos destroços. Só há tempo para um carregamento antes da equipe ter que abandonar o navio. Armas e armaduras. Ferro pesado. Durante suas aventuras em alto mar, você coletou armaduras pesadas em um arsenal de armas. Armadura mais 15% para o exército, força do ar mais 8% e dano preferente mais 8% para o exército. Ótimo. Dreadlord. Próximo controle a gente alcança ali qualquer coisa. Eu até pensei em montar um exército ali na Via Tartaruga. Para poder ajudar aqui contra que eu tenho a Ranger que está meio corretionada a situação aqui. Dá para puxar umas unidades interessantes aqui. Vamos ver quem quer o próximo controle analista aqui. Eu tenho o Jubileu. Júbileu. Júbileu. Tá certo. Pode ser esse cara aqui. Júbileu está estranho hoje. Eu cheio de desculpa. Eu cheio de desculpa. A Sorceria Suprema é o próximo! Eu acho que eu vou investir em Nossa Pavorosa, porque a linha de frente deles não é muito boa, e Carruagem de Gélidos, para compensar a linha de frente fraca. Aqui eu vou melhorar a câmera das visões, aqui não tem marco não, então vou melhorar a sentinela de chat talvez, para colocar uma construção de recrutamento diferente. A Alfa Bruxa eu nem posso recrutar aqui ainda. Só que quando eu pegar a level 5 aqui que eu vou conseguir fazer a construção. A Corte das Garras, acho que é isso? Não sei como é que essa cidade não caiu ainda, para ser sincero. A facção do Moog gosta de mim ali em cima, hein? Só que ela está em guerra com o Malekith. Aí me quebra. Olha, ele está quase com o meu amassal também, velho. Seria bom. Mas... Deixa eu roubar um dinheiro aqui, porque eu estou com o limite de escravos no máximo. Tem que gastar um pouco. Só abrindo os mercados aqui, velho. Ok. Deserto está melhorando ainda, né? Aqui... Eu vou melhorar esse negócio de ordem pública, que vai precisar. Esse monumento está bem vulnerável à galera de Chilang. Não sei se vai dar tempo de eu melhorar, porque é 6 turnos. Mas vamos tentar. E é isso. E é isso. Cara, não sei. As facções de X-Ent aqui, ela está... Está um enigma que eu vou fazer com ela, viu? Porque todo o resto me odeia, mas eles gostam de mim. Porque eu estou batendo no resto, basicamente. Mas eles também estão bem paradão ali na deles, velho. Não estão fazendo nada, porque senão já era por eles terem matado o Albreg depois que eu comecei a bater nele. Estavam mega agressivos antes e agora pararam. Mas é só você declarar guerra no inimigo deles que eles param de fazer alguma coisa. A facção de X-Ent que está aqui na lustra. A facção menor. Vem. Bem. Porque você está na presença de grandeza. Porque o Norsk trabalha para Elfo Negro direto. Já falei isso. Minas cabelas barbadas. Aqui é a facção que vai morrer de X-Ent aqui. É bom de morrer. Ok. A carte. A gente não alcança os amiguinhos lagartos ali ainda, mas vem até aqui. A gente vai ter que destruí-los de novo. Carling! A gente pode colocar aqui. A estrada talvez seja uma boa. A taxa de pesquisa também. Não deixe-nos mais. Tremble antes. Sei lá. Não deixe-nos. A pereza. A pereza. Pelo visto o cara desistiu de me atacar aqui. O Congresso está em frente. O Congresso está em frente. Apenas a pereza. Apenas a pereza. Apenas a pereza. Apenas a pereza. Eu tenho controle. Para a floresta. Floresta. Eu não sei o que jogo tem contra a carruagem de flagela. De verdade. Meu senhor está em uma carruagem de flagela. Ele perdeu mais da metade da vida aqui. É só com a carruagem de flagela que acontece isso. Eu não sei por que. Então. Essa povoada aqui. É uma povoada que a região é inadequada para mim. É vermelha. Será? Vamos ver. Gente. Vamos tentar fazer um xadrez aqui. Xadrez 8D. Da roleplay. Vamos lá. Nós estamos jogando com o Hakkart. Hakkart é um domador de feras. Como domador de feras. Seria interessante a gente ter uma facção de lagartos. A nossa servidão aqui. O que vocês acham? Temos dois sim e um não. Três sim. Então vamos libertar. Lógico que faz. Como não faz sentido. Faz todo sentido. Outro inimigo devorado. Beasts comandos. Pronto. Chariot Pace. Para os seus dedos. Não vou conseguir fazer nada naquela região mesmo. Então deixa alguém fazer alguma coisa. Pode colocar armadura. As armaduras de placas protegem o portador dos pés e a cabeça. Muitas delas são abençoadas ou incutidas com poderes arcanos. Armadura mais sete. Pode colocar treinamento. Os elfos negros só gostam de demônios de Islanesh. É que só tem fio da Islanesh nos elfos negros. Não. Deve fazer tudo. Os demônios do caos. Os outros não tem não. O cara está cercando a minha cidade a muito tempo já. O cara está cercando a minha cidade já há muito tempo. Nossa, eu vou pilhar tanto essa costa aqui que vocês não estão ligados. O que? Essa rota da onde? Não, é a rota de Katai. Entendi, entendi. Agora. Sete as vozes. Você é uma pretenda. Excelente. Terrota acirrada. Seria muito arriscado com minha arca fazer esse ataque. Afinal de Saga. Desencavive-se. Desencavive-se. As o Persez. O Senhor do Canto chama-se. O Senhor do Canto. Onde você está indo, amiguinha? Você está em guerra com o Albuquerque, onde você está indo? Qual é o seu propósito escuro? Quanto que falta para o Colos Dourado melhorar aqui? Dois e o Marco custa 6.700 Pode melhorar essa aqui para dar mais renda para a gente Os Gurate Dourado não tem Marco, né? Pode colocar, acho que é o level 3 também Vou precisar de uma construção de sombra, uma de cavalaria e uma de infantaria Um para cada aqui, basicamente Então... Faz a de sombra aqui Tinha que fazer esse negócio aqui, na verdade Espera aí É que eu acho que esse dinheiro é pouco para... É que vai sair, mas vamos ver esse evento aqui Convocação dos Caçadores Os Mestres das Feras de baixo escalão estão sempre dispostos a fazer as montagens do Senhor das Feras A fim de mostrar o valor que possuem Na esperança de ascender no secto dele O dilema permite o envio de caçadores para segurar unidades adicionais aos monstruários É gratuito para fazer? Vamos ver o evento, né? Tarefa de um Mestre das Feras No seu secto, há diversos aspirantes a Mestre das Feras que gostariam de emular a sua perícia avançada E a sua conexão com tudo que é selvagem e bestial Embora possam apenas sonhar em alcançar o nível da habilidade do Senhor das Feras Eles não se intimidam e imploram para fazer as vontades da esperança De serem reconhecidos e agraciados por você Tais aspirantes são corriqueiramente convocados E então enviados ao mundo com ordens explícitas Para retornarem apenas quando capturarem feras prontas Para a guerra a fim de integrá-los às suas tropas Para onde você os enviará-se dessa vez? Hum... aqui eu posso pegar um dragão negro Aqui eu pego arpia, mantícora e hídra Tudo chance, né? Dente de sabre, urso ferino e serp Esquigo explosivo, aranha gigante, urso feroz de gelo ou mamute feroz E aqui... Gélido selvagem, estegodonte ou carnosauro Hum... Esse daqui eu sinto que eu já vou pegar muito Porque essa... eu já estou na lustra, então é mais fácil de pegar Arpia também está fácil de pegar, porque eu estou brigando bastante na garonde lá em cima Então tem que ser um dos outros três Mamutes... Dragão ou serp Eu sei que o meu senhor morreu... Cara, quem que era o seu senhor que eu nem lembro? Mamute? Então vamos mamute É a chance, hein, não é a garantia que a gente vai ganhar Vamos ver... Tá, não veio mamute, infelizmente Os mestres das feras retornaram do velho mundo com o carregamento de squigs explosivos e aranhas gigantes para o monstruário Uma carga decente, mas nada surpreendente, catando-se do lar das feras mais domáveis do mundo Por não terem retornado de mãos vazias, os aspirantes pelo menos demonstraram uma aptidão básica para controlar feras O que os pompom da desgraça de serem exilados da sua comitiva Ok O jeito que sobrou pode melhorar aqui agora Perfeito Não, ele está vivo, pô Ele é uma das minhas arcas negras Eu posso te abrindo pela minha vontade, como posso qualquer criatura Eu caí de força 1 para força 3 Alguém roubou meus dois postos Ah, finalmente você decidiu atacar aqui, foi? Cara, tem o Condito das Trevas, se você... só tem projétil Será que eu devo? Esse cara é um Senhor Lendário, um herói lendário esse aqui É, se o mapa aparecer seria bom Esse mapa de novo É que mesmo que a gente machuque as tropas deles, a chance delas voltarem é alta, né? Pode pegar, vai Só vou perder meu tempo aqui Aqui Onde está noimão? Onde está noimão? Tempo? Tempo? A gente está prontos para eles. Quem me procura? Guiado por um pensamento. Pega aqui mais dois desses. Espera que esse carinha é muito caro, senão eu pegava um. Pega mais um desses. Hakkart, vamos de novo aqui para T'Lancla. O Kank sentado. Eu não vou ser derrotado. Todos os finos que eu designo. Matador de destinos. Você não deveria sempre acreditar em previsões de dividendos. Até os maiores podem estar errados às vezes. Perguntou o teto eco. Chances de sucesso de emboscada mais 20% para o exército. Chances de interceptar o exército na zona subterrânea ou caminho das feras. Ou as raízes do mundo mais 10%. Predador Alpha. Mais um Carnossauro para a gente. Perfeito. Pode colocar a força do ódio. Essa aqui eu sou especialista. O ódio é como qualquer outra fonte de energia. Use, abuse e canalize como bem entender. Ataca o corpo a corpo mais 5 para os aliados em alcance. Conte-se. Ok. Promover.gole. E Matheus, boa tarde. Conta agora com o rato, zero bala. É, então. Mousezinho aqui tá... Tá bom, velho. Só tenho que acostumar com a pegada dele. Mas, pô, só gente tá falhando o clique já é uma vitória. Muito ruim ficar falhando o clique. E aí, o cara veio aqui me atacar? Não. Decidiu voltar de novo. Um novo prospecto. Vem! 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 Apenas para todos os inimigos! Acontece seu prédio, Truki! Audacioso! Esse indivíduo é irreverente adiante situações que fazem com que os seus normais hesitarem. Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Entendência mais 5, bolo de vestida mais 5%. Augusto. O que você apresenta? E você apresenta o nosso inimigo? Isso é pergunte. E você apresenta o nosso inimigo? Que apareceu aqui Acho que o Albrecht faltou 3 stats, é isso? 3 stats, como você está interessado em um rapaz? Não muito, pelo visto Estamos completando a volta olímpica aqui Para apelhar as terras do terra ruim Ele nem está esperando por isso, velho aqui Caralho, o que está acontecendo? Tem um barco animação da gente Mas nem sabe o que está acontecendo, velho Se não chegar ninguém aqui no próximo turno, essa cidade aqui vai ser apelhada Os Northcans realmente não querem fazer nada Eu até faria paz com ele, mas realmente Eles não aceitam Eu vou ficar mais um tempo parado aqui, só para pressionar eles a fazer paz Porque não importa para onde eles forem aqui, eu vou alcançar eles E aí eu posso focar em pegar a lustre de boa Tirando de casta nobre A voraz obsessão pela realização de desejos e ambições Costuma ser o principal fator A distinguir os nobres dos plebeus Dimensão da hora de liderança mais 50% Efeito da hora de liderança mais 5 Ok Com esse dinheirinho agora Câmera das visões Vamos fazer essa aqui Os que visitaram Os que visitaram a câmara das visões Enxergam pelos olhos dos ancestrais Os vários fios do futuro Vai dar chance de encontrar item de magia mais 5% Para todos os personagens Junto com Proteção de Sucesso de ações de heróis mais 3% Defender de boas caras mais 5% para todos os exércitos Lívio de senhor recrutado mais 1 para toda facção A sentinela de chet faz para mim aqui o de infantaria Este aqui a gente pode para o level 3 também Oficina alquímica Os alquimistas não só estudam quais ervas interagem com quais substâncias Mas também o porquê dessa interação E depois escreve esse conhecimento em tomos para a posteridade Beleza Acho que vou ter que tirar esse negócio aqui então Para a gente poder Construir de cavalaria Porque aqui vou ter que colocar a guarnição ainda Próximo lugar Nada aqui Portão do pó Poderia colocar uma muralha né Agora que o cara está aqui pertinho Para ele passar ali vai ser mais difícil Doida luz negra Não tem dinheiro para nada aqui Só para essas duas funções Para o Caralho O Caralho O Caralho O Caralho É pintado Controle mais 20 Parece que eu tomei um menos 20 na cara sim Eventos 20 Ah, mas está com conquista e instabilidade então Está de boa Com o noble Papas! Ah, ele vai tirar minha repulsão do exército aí embaixo. Aí é triste. Ah, esse Edu Despertar foi o movimento mais sacana que a máquina fez. Era um escape com uma cidade só e ele me atacou só para puxar o aliado dele junto. Uma sacanagem tamanha que ele fez. Senão a gente estava de boaça. A Rampage! Embora eu gostaria muito de ir lá matar o nosso amiguinho pirata, a gente vai ter que vir para cá. Raka! Aqui é a rota mais rápida mesmo? Por cima? Por baixo parece tão mais rápido. Ah, é porque ele dá uma volta gigantesca. Então tá, né? Raka é supremo. Senão temos outra opção. Definitivamente não! Você precisa de um boom? Mano, o Sigmund está em guerra com a Harganeth. Eu acho que vou tentar emboscar esse cara aqui. Vou arriscar ficar um turno no gelo aqui. Infelizmente essa floresta não está aumentando a chance de emboscado. Um carnossauro para você matar essas medusas seria útil, né? Um carnossauro para você matar essas medusas seria útil, né? Um carnossauro para você matar essas medusas seria útil, né? É, o cara realmente precisou da minha reposição. Não! Estou se envolvido por fãs! O exército dele não está muito forte não, velho. Ferocious! Não que esse aqui também esteja, né? Mas... como o dele é boa parte de projétil... Não pode ser feito! Eu te amo o inimigo. Poderia pegar aranhas. Aranhas são rápidas para atacar os projétil deles. Cada aranha custa quanto para recrutar? Explosivo também é bom, mas só tem um, né? 550. Criptas, submetem! Preparando por sangue... High Beastmaster! Duas aranhinhas, só para a gente ter... Mobilidade! Derrota-se Hasda, bicho! Um plano vilão! Um plano vilão! Então subimos para cá! E a gente terá para você! Senhor do Corte Black! Poxa, esse cara está aqui embaixo agora! Seu homem, deus e deus e mestres... Não tem... Ah, ele separou... Marco Colombo desse cara aqui, né? Eu esqueci o nome dele. Agora ele começa a torrir as estrelas, parece? Quer ser uma facção só. As colônias do Novo Mundo. Pior que você ficar aqui... Ele vai querer me atacar mesmo assim. Pior que você! Ok, vamos lá, amiguinho. Vai ser complicado isso daqui, mas... Acho que conseguimos. Se esse campo aberto fosse até mais fácil, né? Para a gente ter que pegar na cidade. Fica segurando o cerco aí, é melhor. Se a gente pegar em campo aberto é mais fácil da gente mobilizar as tropas para cercar eles. E aí, vamos lá! Ok... Infelizmente, não sobrou dinheiro para melhorar a minha Arca Negra agora. A gente já tinha pegado aqui, beleza e tal... O barquinho estava onde? Aqui, né? Senhor do Corte Black! Tá, 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 tá. Vem lá! Tá, tá, tá. Está certo, então. Oi, beastmaster. Zawardo! Que beleza, a gente já tinha visto que ele ia pegar. Se nós lutarmos! Opa! Claro que eu aceito o manobra! E aqui, como eu falei, a gente vai juntar aqui uns lanceiros Salve-se, bruxa de truque, pregando por sangue! Eu amo os inimigos! Ahn, será que eu ponho a Medusa em seu exército? Vê que a Medusa posso colocar no outro que a gente vai ter Alfa Bruxa, né? Fiquei meu pedaço! Passe a carne de boneco! Como é que estão seus itens? Você é um servidor, para ser certeza. Armadura da Fortuna... Ah, esqueci de colocar o mod do negócio. Difundir item. Quando entrar no load eu coloco. Eternity Lifeblood. Reposição maior para os exércitos e tal... Ahn, pode pegar, é bom isso daqui. Isso vai ganhar geração na batalha. E a armadura que você está sem... Pode ser da Fortuna. O Rakkart vinha aqui para cima. Você tinha pegado o Carnossauro, né? Preciso, guerreiro! O que? Vamos agora! Inscreva-se e morto! Inscreva-se e morto! Aí é aqui. Maluco! Olha isso, velho! Em marcha eu tenho a ruim que você está atravessando o mapa, velho. Olha isso aqui! Que diabo é isso, cara? Olha onde o cara está, mano! Gente E eu da onde eu tô, eu não chego lá Não é pra menos, né Se eu vim pra casa, ele me pega mesmo assim? A ponta da ponta ali Tá, eu mudei de ideia Eu vou voltar aqui batendo despertar mesmo Depois eu vim aí, na moral O cara é subveniente maior pirata do caribe Apenas um dos carretzinhos quis passear de barco. Sem muitas razões específicas para isso, mas quiseram passear de barco. Se ele me alcançasse ali agora, eu ia embora. O inimigo falhou e percebeu a emboscada, mas vai tomar. Faz questão de lutar. Vai tomar de todos os lados. Cadê? Cadê? As sombras estão escondidas aqui no meio, se quem já sabe. Você vem para cá. Você vem para cá. A cavalareta na verdade vem para cá. Se morrer, ele me ferrou. Mas o principal é matar as medusas aqui. Vocês aqui. 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 Nós estamos prontos. Aí eu vou fazer isso aqui para ajudar. Os arqueiros vou deixar mais ou menos assim. Agora tem o piloto de Fórmula 1 aqui na minha rua. Você vem para cá. E é isso aí. Começa. Vem para cá. Atira aí. Atira aqui. Agora vem para cá. Pega o Maidra aí. Eu acredito que você tem esse bônus contra a grande absurdamente alto para bater na manhã dele também. Uma Antícora. Pode empregar uma Sombra aqui também. E 3, 2, 1. Hora do show. Kul. Kul. Leve a Operação! Fica! Ah, o grupo! E 3, 2, 1. Dordeal. Vêm para o Oeste. Eu não vou ficar. Traga-me a destruição! Caraca, parece que eu não estava contando não. Nem vi que ela tinha conduíte. Também tinha, mas achei que ia precisar usar aqui. Vamos devolver o carinha, da mesma forma. Perseguir a crueldade para Cain! Nagaroth! Acredito! Death! Dark Shards! Red Spears! Ficou para a batalha! Boa! Só perseguir todo mundo aí. Não tirou nada, bola de fogo. Eu confio, hein? Eu confio. Se tem 8 segundos para alcançar, dá uma investida fudida. Vai lá. Hoje não? Hoje sim? O cavalo está dando grau. 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 O cavalo está dando grau, Paulo. Ficou muito aí o dano grau, não fez nada. O cavalo está dando grau. D Forex! Destrução! Corre! Não, não, não. Não, não. Não, não. É, era isso aí. Ok, seu bandera pode colocar para esse cara aqui. Pega a reposição. Deve para matar boa parte deles, tá bom. Pode despertar, vai querer atacar a gente. Quis atacar a gente, perfeito. Vamos para cima deles então. Só focar e matar o mais rápido possível esses morteiros aí. Com as aranhas e... É isso. Tá, vou tentar deixar a formação mais aberta possível aqui, para a gente conseguir chegar no projeto deles, né. Era até bom a gente pelas essas árvores aqui, ó. É menos risco de a gente tomar tiro. Com as aranhas de morte. Mas aí a formação não vai estar muito fechada para chegar lá. Então é por aqui mesmo. Aranhas... Dá para esconder elas aqui. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Cachorras, eu já tô mirando nas aranhas. Vamo lá. 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 O que isso? Os cachorrinhos de boa para a gente matar, velho. A gente tem danos de veneros, não tem? Encontre! Está terminado! Para o que? Avance! Encontre! Os cachorrinhos! Deleiros na morte! Esses ai são o melhor dos meus problemas. Drukki! O morte se espera! Corsese! Move! Encontre! 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 Arrede! Morte! Corsese! Morte! Morte! Melhoram! Vamos lá, vem pra cá, vem pra cá Joga ali naquele canto ali Ainda tem uma galerinha que está tirando a gente aqui Dreadspears! Sem merda! Entendido! Para a destruição! Sofrer por todos! Faça eles morrer! Dark Elves! Mestre Druki! Pronto! 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 Destrução de Redspears! A morte está chegando! Pbertos não destruíram! Pbertos não destruíram! Corsairas! Corsairos! Vamos ao caos das leis-risas! Os weaklings usam magia! Mestre Druki! Vamos ao caos das leis que você sabe! A morte está conseguindo! Enquanto o inimigo! O inimigo! Os inimigos estão desistidos! Os inimigos estão desistidos! Como você disse! Ainda um! Atenção! Naga Rothy!